Boa noite, boa noite a todos aqui no canal do Comandante, Comandante Miguel Mega Sena Palpite, concurso 2037 parte 3 aqui no canal do Comandante, Comandante Miguel Vamos aos palpites 07, 24, 38, 48, 39, 17 23, 14, 27, 32, 59, 57 21, 41, 37, 60 48, 18, 02, 25, 46 32, 55, 56 04, 22, 46, 52 40, 11 11, 36, 10, 18, 54, 60 02, 17, 27, 59, 57, 58 Aqui no canal do Comandante Mega Sena, concurso 2037 parte 3, boa sorte, boa sorte a todos Comandante Miguel Até o...